Bem, louvo a Deus por essa oportunidade, momento bem oportuno em que o campo de óbidos se faz presente aqui. Como é de conhecimento da igreja, e quem não nos conhece, meu esposo foi diagnosticado com câncer no início do ano. Então, foi um momento, assim, muito delicado nas nossas vidas, porque a gente não esperava passar por esse tipo de situação. No dia 24 de janeiro, após recebermos uma biópsia que ele fez no regional, foi constado que ele estava com o linfoma. O linfoma é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático do corpo humano. Foi um momento bem difícil, quando a médica leu e falou que ele estava... Ela falou desse jeito, bebê, você está com câncer. E existem dois tipos de linfoma. O linfoma de Hodgkin, que é o menos agressivo, e o linfoma não-Hodgkin. Por incrível que pareça, ele foi diagnosticado com os dois. Esse foi o primeiro diagnóstico que nós recebemos. Como é um câncer que atinge o sangue, ele precisou fazer um exame da medula óssea, para ver se já estava com alguma infiltração. Antes desse exame, ele precisou fazer as tomografias para ver se havia um nódulo interno, se havia atingido algum órgão dele. E a gente recebeu junto a biópsia, o mielograma, que é o exame da medula, e o resultado da tomografia. E a tomografia constava que tinha inúmeros nódulos no corpo dele. Tinha em toda parte do corpo dele nódulos. E o mielograma testou que ele estava com uma infiltração no osso de 80%. E eu perguntei para a doutora, doutora, quais as chances de cura? Ela falou para mim assim, a gente não trabalha com a palavra cura. A gente não trabalha com a palavra cura. Ele vai entrar na fase de remissão. A remissão, a pessoa fica fazendo tratamento, ou a doença regride até melhorar, ou ela fica fazendo o tratamento até, sabe Deus quando. E ela deu um prazo de cinco anos para ele. Ela disse, se der tudo certo, com cinco anos é o tratamento dele. E o meu esposo falou que nesse momento que ela disse que ela não trabalhava com a palavra cura, ele clamou ao Senhor, que ele disse que ele cria num Deus, que é o Deus da cura. Muitas pessoas se revoltaram com esse diagnóstico, mas a médica, ela deu o diagnóstico que ela estudou, né? O que ela sabia ali, o que cabia a nós era crer, era confiar no Senhor. E desde o primeiro momento em que a gente foi encaminhado para Santarém, em que ele foi encaminhado para Santarém, a gente viu a mão do Senhor em todos os momentos. Em todos os momentos, o Senhor, ele se fez presente. Abrindo portas, foi muito rápido. Ele foi encaminhado dia 30 de dezembro. Quando foi dia 2, a minha amiga, que trabalha na secretaria, me ligou dizendo que a consulta dele já estaria marcada com um oncologista. E no dia 10 de janeiro, ele fez a primeira consulta e já saiu da consulta direto para fazer biópsia. Isso é só mão do Senhor, porque eu sabia que ele ia passar por todo esse processo, mas não imaginava que fosse tão rápido. E tudo foi acontecendo de forma muito rápida. Eu vi a mão do Senhor ali agindo em todos os momentos. Ele precisou passar por seis ciclos de quimioterapia. E todos os sintomas que falaram para a gente que ele teria, para a honra e glória do Senhor, ele não teve. O único sintoma que ele teve foi a queda de cabelo, que todo mundo viu ele careca. E algum enjoo que dava nele após o tratamento, após a quimioterapia. E eu sempre brincava com ele assim, eu dizia, eu acho que eles injetam água na tua veia, porque tu sai de lá, parece que tu não fez tratamento nenhum. Nós passávamos, eram oito horas só de quimioterapia. Oito horas só tomando quimioterapia, fora as outras medicações que vinham antes. Ele terminou os ciclos de quimioterapia, eu acredito que quando ele estava uns dois ciclos para acabar a quimioterapia, ela deu encaminhamento novamente para ele fazer as tomografias. E como a demanda é muito grande no regional, não foi possível. Eles disseram que não tinha como ele fazer naquele momento, porque ele ainda estava atendendo demanda de 2021. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor abriu as portas lá em Manaus para ele fazer as tomografias dele. E essas tomografias eram o veredito, para dar continuidade no tratamento dele. E o Senhor, ele abriu essas portas lá em Manaus. Nós viajamos para Manaus, mês de junho. E quando nós chegamos lá no hospital João Lúcio, os médicos não acreditavam que ele fazia tratamento de câncer. Ele teve que passar por uma entrevista, porque ele dizia que ele estava muito bem para quem fazia tratamento. E nisso eu vejo que era a mão do Senhor, que não é outra coisa, é a mão do Senhor. Foi o Senhor que não permitiu que ele tivesse nenhuma infecção. Foi o Senhor que não permitiu que... que acontecesse todos os sintomas que dá nas pessoas que têm câncer. Ele fez um tratamento e não sentiu nenhuma dor. Não sentiu nenhuma dor, não precisou tomar nenhum tipo de medicação para dor. Porque o Senhor, ele esteve conosco desde o início. E ele fez as tomografias ali em Manaus, e o rapaz que ficava no computador, ele me chamou. Ele falou assim, qual foi a última vez que ele fez as tomografias? Eu falei, foi dia 27 de janeiro. Ele disse, olha o pescoço dele, o pescoço dele está perfeito. Não tinha nenhum nódulo no pescoço dele. E eu comecei a testemunhar da fé do meu esposo para aquele homem. E ele falou assim, esse homem, esse rapaz tem uma fé que move montanha. E todo diagnóstico que a gente recebia, meu esposo nunca reclamou. E saia alegre dali. Porque o Senhor falou com ele em profecia. O Senhor falou que se agradava dele. Que se agradava do coração dele. E falou que ele era o servo que ele amava. Ele disse, vai com teu coração alegre. E meu esposo, ele se apegou a essa palavra. Às vezes quando o Senhor fala com a gente, a gente ainda fica meio duvidoso. Mas meu esposo, ele se apegou a essa palavra. Eu falo que eu tenho todo o conhecimento bíblico de fé. Sobre ter fé e confiança. Meu esposo, ele não tem todo esse conhecimento bíblico. Mas é na prática que a gente vai saber. O quanto a nossa fé, ela é firmada em Cristo. E diante de tudo isso, eu vi uma pessoa ali nova na fé. Com toda a sua confiança depositada em Deus. Eu confesso pra vocês que teve momentos desesperador pra mim. Foram momentos muito difíceis. E as pessoas diziam pra mim assim, não chora na frente dele. Mas era ele que me consolava. As pessoas ligavam pra ele pra dar um consolo. Mas era ele que consolava. E uma das coisas que me marcou muito durante esse tratamento foi a fé do meu esposo. Eu falo pra ele que se não fosse pela fé dele, eu não sei o que seria. Nós recebemos o resultado das tomografias de Manaus. Aproveitamos que nós fomos no congresso. E ele já ficou no regional pra marcar a consulta. E no dia 13 de julho, nós fomos na consulta e a doutora falou que ele não tinha nenhum nódulo mais no corpo. Aqueles números nódulos que tinha no corpo dele não existiam mais. E ela falou pra ele, Francinaldo, vida normal. Vida normal. Eu sei que ele ainda vai continuar fazendo acompanhamento. Porque quem recebe diagnóstico de câncer, ele continua fazendo acompanhamento por um bom tempo. Eu não sei até quanto tempo o Senhor vai permitir. Mas de saber que não existe nenhum nódulo mais no corpo dele. Aqueles nódulos que causavam toda a doença. Isso é muito maravilhoso. Vocês não sabem como eu almejava um dia estar testemunhando. Está contando esse testemunho. Eu pensei que eu não ia conseguir falar porque eu chorava muito. E pra honra e glória do Senhor, a gente está aqui pra testemunhar, né? Desse Deus maravilhoso. Desse Deus que ele não tem desamparado seus filhos. E a igreja, ela precisa crer que existe um Deus que cura. Existe um Deus de milagre. Às vezes a igreja, ela fica incrédula. Mas a igreja precisa acreditar que existe um Deus que ainda faz milagres. Nós cremos nesse Deus de milagres. E ele está aqui, o cabelinho já cresceu. Ele é um pouco tímido pra falar. Eu falo pra ele que ele não precisa nem abrir a boca dele pra contar um testemunho. Eu digo que a vida dele é um testemunho. Quem olha pra ele, vê. Meu esposo, ele gosta muito de trabalhar na obra do Senhor. Quem conhece ele, sabe. Que ele não mete esforço pra trabalhar, seja a hora que for. E nas minhas orações, eu sempre dizia a Deus. Senhor, se teu servo ainda for útil na tua obra. Faz um milagre na vida dele. E me concede a graça de testemunhar de ti. E o Senhor, ele concedeu pra gente. E aonde nós pudermos ir, eu contarei esse testemunho. Falarei da graça de Deus na nossa vida. Só a gente sabe todas as experiências que nós tivemos. Mas nem uma lágrima. Tudo aquilo que a gente chorou, se é comparado com a glória de Deus. Pra gente viver o milagre de Deus, poder compartilhar um testemunho desse, a gente paga um preço pra isso. Às vezes o preço vem com lágrimas, o preço vem com choro. Nós fomos atingidos em todas as áreas da nossa vida. Financeira, espiritual. Em todas as áreas que vocês possam imaginar. Nós fomos atingidos. Mas a mão do Senhor, ela sempre esteve ali presente. Então eu venho aqui, em nome do meu esposo, em nome da minha família, agradecer publicamente cada irmão que orou, cada irmão que nos ajudou financeiramente. As inúmeras viagens que nós tivemos a Santarém, sempre o Senhor, ele provia nossas necessidades. Às vezes a gente não tinha nada, mas perto da viagem, o Senhor, ele providenciava. Porque o Senhor, ele cuida. O Senhor, ele cuidou de nós em todo esse momento. E eu peço que vocês continuem orando. A gente ainda está voltando a se estabilizar novamente. Mas eu peço que vocês continuem orando. Vocês não sabem o quanto vocês são importantes para nós. O quanto nós sentimos o amor da Igreja de Cristo na nossa vida. Cada mensagem, cada oração foi muito importante para nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vocês ouviram. Eu falei agora há pouco, irmãos. Que o mesmo Deus lá do passado, ele não mudou. Ele continua hoje operando grandes coisas. E eu peço que os irmãos, uma salva de palmas para Jesus, irmão, que ele merece. O nosso Deus ali é tremendo. Esse nosso Deus é tremendo, irmãos. Tem outra prova bem aí. Viva, bem aí, ó. Irmão Vanderlei. O médico falou para ele que não ia andar. E hoje ele anda. Ele já está. E hoje ele está. O que é isso?